Eu consegui tirar o capacete do grandão lá, dei 3 tiros no corpo dele Tô dando umas sapecadas nele também Matei ele O doido Oi Tem uma casa aqui, só tem uma porta, vem pra cá A gente pega todo mundo na porta Só que se acabar a munição a gente morre Tá nas cenas velho, tá nas cenas ali ó Tchau Tchau Aí Eu me matei aqui É que eu coloquei uma granada minaterrestre aqui sem querer Eu tô todo teço O pescoço já tá doendo Tá certo Vou chamar esses corpos com esses negócios vermelhos E aí a gente atirar nele Tem que gastar muita bala O negócio tá aí pra isso E aí Não tem munição lá dentro não né Não E aqui ó Não tem porra nenhuma Ah tem alguma coisa aqui De novo É musiquinha de flash house essa porra E aí E aí E aí E aí E aí Poxa Você que tá morrendo aí doido É É Peguei Tá porra matei no pulo Ele pulou agachou e levou um balaço Tem mais Apareceu mais um Vixe Ele fica na fumaça hein Doido Matei doido Também? Também Que parede Seu gráfico tá sério Eita Porra A lá A um já foi E aí Desgraçado Vaca louca do diabo Eita E aí 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 Lg E aí E aí E aí Ando.... E aí Eu tô com medo da porra Eu tô com medo da porra Eu tô com os dedos tudo duro aqui Chega ali e o bicho pega, esse corredor vai ficar pequeno, para tanta criatura do demônio que vai... Para que fazer esse barulho todo? Ai doido, atrai doido. Pato, pato. Ô doido, eu vou ficar aqui nesse corredor, desse corredor ninguém me tira dessa porra. Ai doido, atire. Pato, pato, pato. Pato, pato, pato. Pato, pato. Pato. Pato, pato, pato. Por enquanto está suave. Não atira no tanque não. Pato. 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 Não atira no tanque não né, que eu vou atirar Eu acho que eu vou atirar